A bola caiu no mato e bateu no pé do sapo. O sapo, coitado, pulou de lado e falou, eu te pego bola maluca e deu um peteleco na bola. A bola voou no céu e caiu na cuca do pato. O pato ficou danado e falou, eu te pego bola maluca. E deu uma bicada na bola. Pronto. Pronto? Sim. Então fala tchau. Tchau.